Tô bonita, mãe. Tá linda. Tô curiosa. Eu só via lá por fora. Quero chegar lá, quero conhecer. Eu estudo nessa escola desde pequenininha. Tô feliz. Quero voltar pra aula. Meu sonho era que a escola ficasse boa. Com ar-condicionado, com mais livros pra gente ler. Esperava isso e tem. Ficou incrível. Reconstruir e reequipar escolas como esta é uma das ações do programa Escola do Futuro, da Prefeitura do Recife. Hoje, ela está cinco vezes maior e muito mais estruturada. Mas há mudanças em toda a rede municipal. Onze escolas e creches já foram entregues e mais seis estão quase prontas. É uma verdadeira revolução no ensino. Mas a gente sabe que ainda há muito trabalho a fazer. E ele está sendo feito pelo futuro de Graciele e de todos nós. Programa Escola do Futuro, Prefeitura do Recife. E aí E aí E aí E aí